Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou estar demonstrando aqui nessa videoaula como está criando um grupo de contatos no Outlook. Bom, primeiramente, a gente vai vir aqui e vai ter esses dois bonequinhos aqui, que são os contatos, né? Você vai clicar aqui. Aqui na aba mesma página inicial, você vai ver aqui novo grupo de contatos. Vamos supor que fosse um grupo de contatos da empresa. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui e adicionar membro. Você tem três opções. Dos contatos que você já tem no Outlook, do catálogo de endereço ou novo contato de e-mail. Como que essa é a minha conta que não tem nenhum contato de e-mail, eu vou colocar aqui. Nome para exibição, diretor. E-mail, eu vou colocar aqui. Diretoria arroba 123.com.br. Nem sei se existe esse e-mail, eu vou colocar aqui. Aí eu vou colocar... Dá pra você... Se o e-mail não estiver nos contatos, você tem a possibilidade de adicionar os contatos. Salvei aqui. Vou lá e vou adicionar no outro. Vou colocar agora do financeiro. Financeiro arroba 123.com.br. Vou adicionar. O TI da empresa. Vou colocar aqui. Tecnologia arroba 123.com.br. Vou colocar um novo aqui. Agora do RH. RH. RH arroba 123.com.br. Pronto. Tá aqui, tá. Vou colocar aqui salvar de fechar. Agora quando eu for que você manda um e-mail. Em vez de eu ficar adicionando a galera um por um. Basta eu criar um novo e-mail aqui. Calma aí, o computador deu uma travadinha de leve. Vou vir aqui e só digitar empresa. Ele já aparece. E pode ver que quando é um grupo ele aparece com maisinho do lado. Você clica. Ele expande a lista. E você manda um e-mail, tudo certinho. Não tem necessidade de expandir a lista, mas se você quiser conferir. Ou se você quiser excluir alguém, você pode estar excluindo. Não tem problema nenhum. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído. Um grande abraço. Quem puder também tá se inscrevendo no canal. Agradeço muito. Dando um like aí também pra poder contribuir aí com o nosso trabalho. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.